Então, está nas nossas mãos liderar o país, está nas nossas mãos decidir como as coisas vão ficar. E outra coisa, é necessário também expulsar os demônios que estão no Dom Atzim, porque o Dom Atzim está endemoniado, assim como a Frelimo também está endemoniada. Agora, nós temos que ir à Assembleia da República, unir com eles todas as igrejas, em oração, em espírito de oração, 40 dias e 40 noites, orar por este governo, porque estão doentes. E nessa campanha, temos que estar lá presentes com os médicos também. Por quê? Há uns que estão endemoniados, há outros que só devem ir à psiquiatria, porque não estão bem da cabeça. A libertação não é do povo, o povo está liberto, conforme estão a ver aqui, está aqui o povo. Nós temos que orar pelos nossos dirigentes estarem libertos, os nhoces, os matzinhos e a companhia deles, libertarem-se do espírito da fraude, espírito do roubo, espírito da vareza, arrogância. Sabe que é pecado uma pessoa ser arrogante? É pecado uma pessoa se achar que ele é ele. Quem são eles mais do que Deus? Eles não são nada. E a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Então, Deus vai fazer alguma coisa neste país, porque nós, os crentes, estamos a orar para isso. Mas fora da libertação, porque nós realmente temos que orar pela nossa nação, porque se Deus não for o centro, realmente pode ser difícil. Mas será que... qual seria a melhor saída? Nós oramos por eles e eles continuam a governar depois dos demônios saírem? Ou eles também devem sair de uma única vez com os demônios que eles têm? A saída está com o povo. Nós precisamos de ter eleições justas. A Cade tem que ser aceite. Tem que haver eleições de pessoas que batem bem da cabeça. Porque tirar a Cade é mostrar que o nosso governo não está bom da cabeça. Nós queremos a Cade lá a concorrer e nós, o povo, vamos escolher. Se a maioria votar em Chapo, tudo bem. Se a maioria votar em Venas e Mulhane, queremos Venas e Mulhane no poder. Queremos um jogo limpo. Queremos eleições limpas, justas e transparentes. Queremos a verdade. Nada de mafia. Se houver, apanharmos um só a fazer a mafia entrar com aqueles papéis lá dentro para votar e encher as urnas, imediatamente as eleições ficam estragadas e este presidente da Frelimo rua. A primeira fraude vai ter que ser suficiente para o povo dizer, tomar posse e dizer que este governo da Frelimo deve sair. Para o governo da Frelimo permanecer, deve ser votado de forma justa, forma transparente. Caso contrário, se não há transparência, quando estamos no jogo e alguém faz batota porque não tem capacidade para concorrer, significa que já perdeu o jogo. Sai, nós queremos passar. Nós, o povo, queremos mandar no nosso país. Este país é nosso. Imagina assim que quando nós ligamos a televisão, dizem que em Moçambique é democracia, que as eleições são livres, justas e transparentes. Será que realmente temos eleições limpas aqui em Moçambique? Será que é democracia? Como é que acha dessas afirmações que nós ouvimos quando estamos na televisão? Será que isso é verdade? Esses que dizem que em Moçambique há democracia, os lambibotas também que andam por aí, também precisam fazer parte dessa campanha de oração, jejum e oração para nós expulsarmos esse demônio da mentira. Porque eles são mentirosos. E eles são iguais ao pai deles, que é Satanás, como diz o livro de João. Então, não temos políticos honestos aqui em Moçambique? Bem, se na Frelimo tem políticos honestos, eu desconheço porque eles nunca apareceram aqui para reclamar as coisas que estão acontecendo. Porque reclamar não é só boca, é agir também. Nós queremos ver a atitude. Se os membros da Frelimo são realmente honestos, eu desafio vocês, vos ponho à prova. Vão ao CC exigirem que eles coloquem a Cade de volta. Aí nós vamos acreditar que vocês são honestos. O mesmo é válido para a Renamo e para a MDM, que são pão-mandados da Frelimo, incompetentes. Mas será que a Cade é vista como uma ameaça ou realmente está irregular? O que, na opinião da mãe, está a acontecer? Será que a Cade não reúne requisitos? Será que é uma perseguição política, como as pessoas estão aqui a afirmar? Como é que enxerga o que está a acontecer com a Cade? Será que é uma perseguição ou não? Como é que enxerga? Está mais do que claro, não há nenhuma dúvida, que é uma perseguição política. Porque quando nós vamos meter documentos num determinado sítio, seja para o que for aqui em Moçambique, quando algo não está bem, eles nem sequer recebem os documentos. Mandam de volta para arranjar o que não está bem. E ainda há uma coisa muito engraçada, é que eles aceitaram a Cade. Então, quando é que eles chumam a Cade? Quando vê que a Cade uniu-se com o Venancio Mondiani. Isto é uma brincadeira. A Cade é o povo e o povo é a Cade hoje em dia. A Cade pertence à Lissima Bote. A Lissima Bote lutou por esse país. Lutou pelos direitos humanos. E nós apoiávamos também a Lissima Bote. Ela era uma mulher vitoriosa. Foi uma mulher vitoriosa. Então, pelo menos ela, nós sabemos onde ela está, está no céu. Agora os outros bandidos vão para o inferno direito. Será que vão para o inferno? Como é que acha? Mas será que depois de nós fazermos a oração de libertação, ainda tem salvação? Na verdade, eles já estão no inferno. Porque eles estão totalmente enganados, totalmente endemoniados. Eles pensam que são alguém que não são. Eles estão, hoje em dia, com um papel muito ridículo perante a nossa sociedade. Sinceramente falando, eu se fosse membro da Frelimo, eu rasgava a camiseta e filmava para mostrar o país todo. E punha cinzas em meu corpo todo, com sacos, com sacos, para mostrar o quão indignada estou com o meu partido. Sim, mas para finalizar, qual seria a solução para, de uma vez por todas, nós mudermos Moçambique? Será que com o Venecio Mundial as coisas poderiam mudar aqui em Moçambique? Ou é outra pessoa que quer enganar o povo, como os outros que fazem promessas? O que deveria acontecer para nós dizermos que agora estamos no caminho certo do nosso país está andando? Será que colocar o Venecio Mundial, qual seria a solução, na opinião da mãe, para realmente nós mudarmos a realidade do povo moçambicano? Olha, a Bíblia diz uma coisa muito clara, você não pode tapar uma luz com uma peneira. É impossível tapar uma luz com uma peneira. Há de se descobrir que por baixo daquela peneira tem uma luz. Este é o Venecio Mundial. Venecio Mundial veio aqui para nos ajudar, para salvar este país. Ajudar, quer dizer, não é ele que vai salvar. Somos nós o povo que temos que salvar. Essa missão é nossa, mas este homem é um homem ungido por Deus. Eu consigo perceber claramente que é um homem de Deus. E este homem só não é reconhecido como homem de Deus porque é de Satanás, já entregou a vida dele ao diabo. Quem quer roubar, quem quer fazer fraude, quem quer fazer falcatruas, quem gosta de corrupção. Esses lambibotas andam a lamber as botas porque eles amam a corrupção. A verdade é essa. Ninguém pode defender o mal se ele próprio não concordar com aquilo. Está mais do que claro que a solução para Moçambique é Venacimundiane. Está mais do que claro que a solução para Moçambique é a cade. E é exatamente isso que o diabo fez com que a Freire musou a eles como seus servos para destruírem a cade. Mas nós estamos...